Estamos aqui hoje no penúltimo, último dia de governo, dia 30, entregando essa estrutura física aqui, que representa a UPA, Unidade Pronto Atendimento, que na realidade é um pronto-socorro, é uma conquista muito importante para a cidade de Tabira. Durante as campanhas políticas, nós nos comprometemos em melhorar a situação da saúde no município e não deixar faltar médico para o cidadão itabirano. Nós estamos cumprindo isso não só para o cidadão itabirano, como para a região. Hoje nós temos uma evolução muito grande a nível de saúde hospitalar. A questão de urgência, como a Cris disse, o objetivo era descentralizar a urgência, ter uma porta de entrada no pronto-socorro e outra porta de entrada aqui, porque essa região da cidade é a região que mais cresce e é uma região que está distante do pronto-socorro. Então, o prédio está pronto, falta agora equipar o prédio e depois fazer o processo licitatório. Eu espero que o próximo governo faça ele adequadamente, que não se repita o que aconteceu no Hospital Carlos Chagas, quando a Funcese ali assumiu sem licitação. Uma estrutura pública, ela pode ser gerida por uma entidade privada? Pode, mas tem que obedecer a legalidade. Então, para isso tem que ter licitação. Nós já iniciamos esse processo, tivemos alguns impedimentos, né, Cris? Tivemos alguns impedimentos pela mudança de governo, mas eu tenho a certeza que é problemas de transição, que essa unidade terá a sua funcionalidade da forma que a população precisa. Quero lembrar, como disse a Cris, aqui nós temos recursos municipais e recursos federais. E aqui nós temos a ajuda de um grande deputado federal, que foi o Reginaldo Lopes, que ajudou muito essa cidade. Não só nos recursos provenientes, que a gente construiu aqui a UPA, como também... Como também os recursos provenientes para equipar todo o Hospital Carlos Chagas, finalizada a obra naquele hospital. Nós conseguimos também, junto com o deputado Reginaldo Lopes, aqueles 38 milhões de reais, né, no início do governo ainda, que hoje são usados para duplicar a Echa Boriô, 17 milhões para construir, para ampliar, reestruturar a Echa Gatos e Capitá Agra Barra de Santana, 1 milhão e 800 para a Central de Resíduos da Echa Pureza, e mais em torno de 4, 5 milhões para construir a Echa da Pedreira, né. Volta a frisar. Nós recebemos uma prefeitura, nós recebemos um município muito mais endividado no tocante às estruturas do município, do que estamos repassando hoje, como eu disse ontem, na nossa coletiva. Repassamos hoje o município com a dívida em torno de 60 milhões, que terá os números definitivos aí, lá para 20 de janeiro. Mas recebemos também com dívida, com dinheiro em caixa e com dívida também. Essa é a complexidade da gestão pública. Então, temos essa UPA hoje, que é uma UPA tipo... 2. 2, né. Tem que lembrar aqui que o governo federal está falando aí em reduzir médicos nas UPAs para permitir que a UPA seja aberta com um número menor de médicos. Nós não podemos permitir isso. A proposta são 4 médicos, eles estão querendo reduzir para 2. Não podemos permitir, porque isso vai reduzir a qualidade do atendimento. Eu sou médico e sei o que é estar em uma urgência, atendendo demanda. Você não tem número de atendimento, você não tem limite de atendimento, você tem que atender, porque todas as pessoas que chegam, chegam com sofrimento. E digo até que tem dois tipos de urgência. Aquela urgência que o médico reconhece como urgência, urgência com risco de vida, e aquela urgência que é o sofrimento da pessoa, que é a dor da pessoa, que não tem um risco de vida, mas que tem uma dor, e que a gente deve respeitar. Então, esse prédio está aqui, e tinha uma proposta, e tinha uma proposta de construir duas UPAs. Mas depois de tomar a frente da prefeitura, com a equipe competente que eu tive também na saúde, para ajudar a gerenciar o processo todo, nós fizemos mudanças no pronto-socorro, que melhorou muito o atendimento daquela casa. Então, diante da necessidade de custeio, não se tornou necessário construir duas UPAs. Por isso, nós construímos uma UPAs só, numa das regiões mais populosas de Itabira. Numa região para onde a cidade está crescendo. A proposta era uma UPAs aqui no FEN, João de Três, e outra no Gabirola. Depois de conhecer todo o ambiente, nós decidimos por uma só. Deixamos o projeto da Avenida Machado de Assis pronto. A Avenida é essa, que para mim hoje, é a maior obra que permite, que precisa a cidade no tocante à mobilidade. O projeto está pronto, está lá na prefeitura, não existia projeto antes do nosso governo, e só não foi possível construí-lo, em razão do cenário econômico. Mas eu tenho a certeza que, para frente, os próximos prefeitos da cidade terão toda a oportunidade de captar recursos para, assim, executar aquela avenida que vai permitir acesso do povo de Gabirola a essa UPA de forma muito mais fácil do que ir ao pronto-socorro. Então, hoje, nós deixamos mais esse legado aqui para a prefeitura. Para a prefeitura, não. Para a cidade de Itabira, para o cidadão Itabirando. Unidade de Pronto Atendimento UPA, Dr. José Cesário Martins Carneiro, bairro Fênix, em tira de dezembro de 2016, foi entregue à população Itabira o prédio destinado a abrigar a unidade de pronto-atendimento UPA, construída com recursos do município e do governo federal. Damon Largo de Sena, prefeito municipal, Reginaldo Carice Oliveira, vice-prefeito, Rodrigo Alexandre Silva, presidente da Câmara Municipal, Crícia Pedra Andrade Pelisberto, secretário municipal de saúde, e Lucas Mendes Garcia, secretário municipal de obras.